Mara Santana, conta pra gente, você filha do homem, filha do leopardo negro, né? O que que aconteceu nessa relação, nessa quebra de relação entre o seu pai e o grande mestre Hélio Grício? O que que aconteceu pra que essa relação se tornasse conflituosa? Olha, essa relação conflituosa que as pessoas falam tanto, é a soma de muitos, muitos, muitos episódios e muitos comportamentos, digamos assim, comportamentos culturais e sociais que precisam sempre ser levados em conta da década de 50. Então, quando a gente estuda tudo isso, a gente nunca pode dizer, ah, por que ele ia lutar no Palácio do Alumínio e o pessoal da família Grício não queria, porque eu procuro, é difícil pra mim, lógico, como filha, mas depois de passar do tanto tempo, eu prefiro trilhar um caminho onde eu observe todas as situações que terminaram por defragar essa situação, né? Então, em uma ponta, você tem essa coisa factual que é, olha só, Fábio, meu pai no Rio de Janeiro, tudo bem, trozado na academia, lutando, maravilhoso, consegui meu objetivo, eu queria muito treinar na academia dos Gracie, eu queria muito me aperfeiçoar, eu queria muito ser um profissional, né? De jiu-jitsu, de luta, isso tudo. Poxa, minha energia, tudo isso. Ótimo. Mas, ao lado desse Valdemar, tinha um Valdemar Santana que precisava sobreviver. Tinha um Valdemar Santana, ele chegava cheio de energias e de boas intenções e ideias, às 17 horas na academia, pra treinar e depois mais tempo, e mais tempo foi ficando e tudo, até antes e tudo. Mas, fora aquilo ali, tinha um Valdemar Santana que vivia cá fora, que precisava dormir, que precisava de pagar um aluguel, que precisava comer, e que, então, não podia ficar só nisso, tá entendendo? Porque o que a academia deles trazia não dava esse respaldo financeiro pra cumprir. Então, eu acho que isso tudo colaborou muito para a busca dele de novas oportunidades lá fora, porque ele precisava ganhar dinheiro, não é isso? Então, realmente, existe essa parte. Você tem essa parte, né? Que ele aí começa a fazer lutas externas, como ele faz com o Biriba, né? Mas o Biriba, ele fez dentro de uma programação que a própria academia Grace montou, né? Que tinha cárcio com passarita e tudo, e ele com o Biriba, né? Ele ganha a Biriba e tudo. Mas aí, aquela coisa, você sempre procura evoluir, não é isso? Então, ele precisava evoluir, ele precisava de dinheiro pra subsistência, e aí vem essa história da luta com René Bastos, né? Que inicialmente tinha sido programada com uma determinada programação, embora fosse lá no tal do Palácio do Alumínio, que o pessoal dizia que costumava fazer marmelada, mas ele não ia lutar, nada de marmelada, ele ia lutar como sempre foi um profissional sério, mas o pessoal da academia Grace discordou da programação, porque nas preliminares tinham outras pessoas que iam lutar, e que lutavam já nesse estilo de marmelada, então poderia confundir, e aí pronto, né? Deu essa confusão toda, e meu pai já tinha se comprometido com pessoas, inclusive dado ingressos e tudo, a pessoas prometendo que ia ter a luta, então ele disse, não vou voltar atrás, eu vou lutar porque eu tenho nome, e aí é o grande racha. Em contrapartida, eu também tenho que fazer avaliação do lado da família Grace. Como o Sandro colocou aí no início, a academia Grace sempre foi uma academia de elite, então ela sempre se colocou em uma posição que ela tinha elite, não podia se misturar com determinadas situações. Então isso aí já fazia parte de uma performance, de um comportamento da família Grace, do Carlos e do Helio Grace, entendeu? Então tem esse conflito, tem todos esses conflitos que terminaram criando essa situação, né? Alguns falam sobre aquele famoso episódio dele deixar a torneira aberta, inundar o tatame, blá 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 blá. Isso foi uma comunhão de fatos. O episódio do alagamento dos tatames, o que ocorre de fato? Quem conheceu meu pai a fundo, e mesmo não tão profundamente, sabe que jamais ele deixaria propositalmente uma torneira aberta. Até hoje eu não posso afirmar se foi um breve esquecimento dele, um esquecimento, uma falta de atenção, entendeu? Ou algo dessa natureza. O certo é, realmente o fato ocorreu, ele, de qualquer forma, ele teve um grau de responsabilidade, porque ele não fez nada intencional, mas o mínimo que se pode dizer é que ele teria que fazer uma vistoria antes de fechar a sede da academia, e talvez essa torneira, por algum aluno, tenha ficado aberta e causou alagamento quando o pessoal chegou e encontrou os tatames molhados. A reação do Helio Grace não poderia ter sido outra, foi uma reação revoltante, afinal de contas ele tinha lutado muito para adquirir aquela academia, porque ele tinha saído de uma academia de uma proporção menor, era um sonho dele ter academia ali como ele estava tendo, e o encharcamento dos tatames, se há de convir que era alguma coisa de prejuízo. Mas hoje em dia eu já tenho relatos, inclusive entrevistas gravadas, entrevistas gravadas por pessoas que estavam naquele próximo a Helio Grace, que como ele pegou muito pesado na corretiva em cima de meu pai, ou seja, ele quando se dirigiu ao meu pai para reclamar daquele episódio, porque ele ficou, meu Deus, furioso, ele pegou muito pesado a ponto dessas pessoas depois chamarem ele, dizer, poxa, mas também não precisava ter sido assim, porque sabia da importância e do papel que meu pai já desempenhava naquela época na academia. E também tenho já relatos de entrevistas, olha eu dando spoiler aqui, tenho relatos de entrevistas que dizem que depois que as coisas acalmaram, que as coisas chegaram para o lugar, a turma do vamos deixar isso para lá e tudo, que meu pai rompeu, saiu da academia chateado, porque se sentiu muito humilhado diante da situação que aconteceu na hora, e aí o pessoal deixa para lá e tudo, e foi assim que o pessoal foi acalmando a situação para poder retornar a treinar na academia. Muito bem. Omara, só para terminar então aquela questão do René Bastos, para o pessoal entender, o que, assim, rapidamente resumindo, é que o Valdemar Santana resolveu lutar, um lutador que lutava a luta livre, na época chamava de catch as catch quem, luta livre, tinha vários nomes, mas enfim, num local chamado Palácio da Alunínio, que tinha na sua grande maioria, não vou dizer todas, mas na sua grande maioria, lutas armadas, lutas arranjadas, lutas espetáculo, que não eram aquelas lutas para valer. E, obviamente, a família Gris sempre teve uma aversão a esse tipo de luta. Uma restrição. Uma restrição, então, por isso, acabou criando-se esse conflito da luta, que o Valdemar acabou lutando realmente, mas que eram, nas regras, não era uma luta combinada. Agora... Não era uma luta combinada. E outra coisa, viu, Fábio? Só um pouquinho de nada para desfazer. É porque esse episódio, especificamente, da luta com o René Bastos, ele é cheio de pequenas pontuações. Na verdade, foi um empresário que chegou, o Carol Movina, que veio para o Brasil, que prometeu fazer espetáculos e tudo, e que tinha sugerido a luta de meu pai com o Tigre do Íbano, que era outro lutador. Então, tem uma série de nuances. E aí, o pessoal da família Gracie não aceitou, deixou para ver o contrato muito em cima da obra, 24 horas antes da luta, e aí deu a reversão, que não ia aceitar, e aí ficou aquele jogo de empurra, quem põe no lugar? Foi assim que chegou para o René Bastos, que não era o René Bastos, era o Tigre do Íbano. Ok? E aí, esses pequenos episódios, o que também induziu a uma reação enérgica de meu pai, porque foi aí que o René disse, não, da forma que está, a gente não quer, esse contrato a gente não quer, dessa forma a gente não vai lutar. Só que aí, já estava muito em cima, e meu pai também já tinha se comprometido com uma série de pessoas, que ele tinha doado ingressos e tudo, convidados, pessoas especiais. Então, como é que ia ficar a figura dele desistindo de uma luta? Começou a espalhar na imprensa, plantaram, como a gente costuma dizer que é jornalista, uma história de que ele estaria lesionado, ele não estava lesionado, está entendendo? Ele estava até cansado de muito lutar, de treinar para poder se preparar para aquela luta. Então, e aí bateu o pé firme, bateu o pé firme e disse, não, a luta vai ocorrer sim, porque eu não posso ficar com o meu nome desmoralizado. Inclusive, encontrei uma... uma reportagem muito interessante que o pessoal fala tanto de Carlos Renato, porque Carlos Renato dava apoio, empresariava, e que o próprio Carlos Renato tenta desestimular meu pai a lutar com o René Bastos diante da confusão que estava na imprensa e naquele oba-oba. Mas meu pai disse, não, não, eu não vou, eu não vou voltar atrás. Que tipo de homem seria eu se voltasse atrás? Só para o pessoal entender, ô Mara, o Carlos Renato, só para você falar um pouquinho, quem era o Carlos Renato para o pessoal entender o contexto aí? Qual que era o papel do... Qual que era a relação do Carlos Renato e qual que era o papel dele nesse contexto aí? É, o Carlos Renato, ele também frequentava a Academia dos Graces, e eu ainda estou apurando duas informações. Você tem uma informação que o Carlos Renato foi por muito tempo aluno lá da Academia dos Graces e tudo frequentava, e você tem uma vertente que diz que o Carlos Renato, inclusive, teria sido assessor de imprensa da Academia dos Graces. Isso aí eu ainda estou apurando, porque quando a hora surge a informação, eu quero pegar algo mais assim com substância para poder afirmar. O certo é, Carlos Renato, ele observa o treinamento de meu pai, observa o potencial e tudo, se aproxima de meu pai, se torna um grande amigo de meu pai, e de certa forma, vai jogando de duas pontas, né? É o amigo que induz, que reconhece o valor, mas é também o jornalista que também está atrás do furo jornalístico e que incita, que termina, na verdade, incitando, através do jogo da imprensa, a luta, a formação da luta entre a Rio e o Graces, vai aproveitando desses episódios que ele participa, né? O racha, a expulsão, né? E aí começa aquela coisa de vamos aproveitar esse momento para poder, né? Porque se você for avaliar, ele, como amigo, incentivou, poxa, você tem potencial, você não pode ficar assim, você não pode ficar sempre no segundo plano, você tem seu espaço, você tem seu momento, mas, ao mesmo tempo, como jornalista do Última Hora, um jornal naquela época de grande expressão, era muito vantajoso para ele também, né? Ele ter matérias, assim, ele dá esses fugos jornalísticos como foi ele que deu, né? Porque virou uma verdadeira guerra de imprensa, né? Valdemar se pronunciava de outro, o Grê se pronunciava de outro lado, era a pauta do dia. Você tem sequência de meses antes da realização da luta de troca de farcas e de informações dia a dia na imprensa. Isso alimentando o caderno de esportes e aumentando consideravelmente a vendagem do jornal Última Hora. As pessoas têm que perceber o que acontece, é uma forma dialética de enxergar o que acontece atrás dessa situação, né? Então, você tem um racha de Valdemar Santana e de Helio Greice, mas você tem uma imprensa por trás que alimenta esse flafru, né? Esse flafru, e que isso movimenta o mundo dos esportes e, ao mesmo tempo, engrandece a figura de Valdemar Santana e alimenta a Academia dos Greice.